Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vou mostrar esse site para vocês aqui incrível que é o MyDTage Também tem aplicativos, você pode estar baixando no Google Play ou na Play Store Aqui tem vários serviços, ele é bem conhecido por fazer árvore genealógica Então aqui no menu árvore você vai, tem aqui colorir fotos, realce fotos, tem várias ferramentas E uma delas que eles criaram nova é essa daqui, anime fotos Aqui você tem um preview de um exemplo de um vídeo feito através, a partir de uma imagem estática O resultado até que é bem convincente Então vamos fazer a nossa aqui Primeiro você vai encarregar fotos e vai procurar a sua foto aí no computador ou no seu dispositivo Vamos pegar uma aqui Já está fazendo aqui o upload de foto para o site Demora aí de 15 a 20 segundos para ficar pronto Ó, nesse momento que ele vai fazendo, ele vai verificando aqui os traços, né, faciais Ele faz um amanteamento do rosto aí Com as expressões e tudo Aí depois que ele faz essa análise aqui, ele já te mostra o vídeo, como ficou aqui, ó Então aqui você pode ver É um videozinho aí, se não me engano acho que é 15 segundos E a foto do lado ali Até que é bem convincente, né Aqui então você pode carregar outra foto Se quiser fazer outro vídeo Ou você pode fazer o download do vídeo Eu vou baixar o vídeo aqui E vou mostrar para vocês aqui Uma comparação Vou fazer uma comparação aqui para vocês Da foto e o vídeo lado a lado Então ali temos a foto à esquerda e a direita o vídeo Então você pode fazer com qualquer foto aí De parentes antigos, seus Você pode estar animando aí É um recurso bem legal aí que colocaram lá Então é isso aí pessoal O vídeo é isso Muito obrigado por assistir aí Não esqueça de se inscrever no canal Deixe seu like aí se você gostou do vídeo aí Deixe um comentário se tiver alguma dúvida aí Muito obrigado por assistir E até mais